Música O dia que vocês quiserem uma live decente, que não trave, vocês, por favor, peguem morteiros, peguem canhões ou automelara, mirem bem no meio da Anatel, e quem tentar fugir em chamas, vocês passem fogo. Passem a rajada de metradoras. Qualquer um que tentar escapar da Anatel do mar. Vissem as mãos, mano. Nossa, é bem, tome a bolota. Chupa a cabeça da gaviga. Pode tirar, achei que era carcaifira. Vem me dar uma mamada. Vem o que? Vem me pagar uma banca. Simune vai levar o sucão. Chupa meu palame, meu rubi aqui.